A poucos dias de competir nos Jogos Olímpicos, Fernando Pimenta contou com a presença de amigos, familiares, colegas de clube e várias entidades num jantar de apoio ao atleta realizado no Centro Educativo das Lagoas. Visivelmente emocionado e entusiasmado, Fernando Pimenta confessou que está com as baterias bem carregadas e pronto para o início dos Jogos Olímpicos. Vou daqui com as energias completamente, a esbordada, a bateria, acho que isso é bom. É bom depois de passar este tempo todo em preparação, em estágio, receber esta energia antes de ir para os Jogos Olímpicos. É sem dúvida muito gratificante. Não há palavras para descrever. Portanto, e agora que começam os Jogos, certamente estás preparado, cheio de força para ir para o Rio? Sim, agora é basicamente é descansar, é tentar recuperar o máximo de energias, o corpo, a cabeça está ótima, nunca esteve melhor. Depois das provas que tenho vindo a fazer, depois do Europeu e agora com os treinos, sem dúvida que estou bem, sinto-me bem e é esperar que no dia das provas isto se reflita na água e consiga demonstrar todo o meu trabalho. Um jantar marcado por vários momentos de homenagem àquilo que é o canoista português mais medalhado a nível internacional. O presidente da Câmara Municipal, Ponte Lima, salientou que esta é uma demonstração de força que os limianos querem dar ao atleta. É uma força atrescida destas pessoas que aqui estão, dos tais 45 mil limianos que irão dar uma forcinha para que o Fernando Pimenta consiga concretizar os seus objetivos. Claro está que a participação de um atleta nos Jogos Olímpicos é sempre o momento maior da sua carreira. Mas obviamente quando nós estamos a falar de um grande atleta como o Fernando Pimenta, o nosso desejo é que possa trazer as medalhas que ele merece e que a canoagem portuguesa também merece. E se as coisas correrem dentro da normalidade, nós temos uma enorme esperança que isso aconteça. Mas obviamente se por qualquer circunstância, por qualquer motivo, não for possível trazer as medalhas, naturalmente que o receberemos em Ponte Lima como um grande campeão, porque já é, que já deu provas, porque levou já bem longe o nome de Ponte Lima e de Portugal. Durante a tarde de segunda-feira, o atleta marcou ainda presença na inauguração da exposição comemorativa dos 25 anos do Clube Náutico Ponte Lima, uma exposição patente no Largo de Camões até a final do mês e que é uma viagem à história deste clube, fundado a 21 de agosto de 1991. e que é uma viagem à história do Clube Náutico Ponte Lima, uma viagem à história do Clube Náutico Ponte Lima e de Portugal.